Música Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. No programa de hoje, nós iremos dar espaço a mais uma data de aniversário importante nesse mês de setembro. Nesse mês, a cidade está comemorando, podemos dizer assim, 140 anos das Irmãs Doroteias de Santa Paula Fracinete na Amazônia, a chegada das Irmãs Doroteias de Santa Paula Fracinete aqui na Amazônia. Então, essas datas de aniversário, principalmente quando a gente festeja, são festejadas, nós gostamos de valorizar e de sempre fazer um programa com muita festa e com muita alegria. E nós estamos recebendo aqui, no programa de hoje, nesta noite, a Irmã Câmara, Irmã Maria Lúcia Câmara de Souza, conhecida como Irmã Câmara, que mora no Colégio Santo Antônio, já esteve aqui outras vezes. Boa noite, irmã, seja bem-vinda mais uma vez ao Janela Aberta. Boa noite, Téo. Boa noite, telespectadores. É sempre com muita alegria que a gente vem para essa Janela Aberta, porque sempre há notícia para contar. Tá, tá certo. E a senhora Ilmara Souza, que é diretora hoje do Colégio Santo Antônio. Boa noite, Ilmara. Seja bem-vinda ao Janela Aberta. Boa noite, Téo. Boa noite, telespectadores. É um prazer estarmos aqui e dividir essa alegria, essa emoção e sensibilidade que foi a semana passada da comemoração dos 140 anos, que ainda está aflorando nos corações. É verdade. E você pode fazer a sua pergunta, fazer o seu comentário para o programa, fazer uma pergunta para os nossos convidados pelo nosso zap 988023444, está aqui, 988023444, ou mencionar pelo Twitter, Téo Cruz 1, é fácil, fácil, são os meios de a gente se contactar, se conectar. Irmã Câmara, irmã 140 anos é um tempo respeitoso, né? Sim, longo. Longo do colégio. Uma existência bonita e longa. Longa história. Uma longa história. E eu falei ali, aqui falei das irmã Doroteias, de Santa Paula Fracinete, eu queria que a senhora apresentasse rapidamente quem foi Santa Paula Fracinete, que é uma santa famosa, conhecida, mas talvez muitos telespectadores possam não conhecer. E assim, falar do Colégio Santo Antônio também, porque para nós aqui de Belém, o Colégio Santo Antônio tem muito significado, é um colégio tradicional, um colégio católico, muita gente estudou no Colégio Santo Antônio, muitos de nossos familiares, quem sabe, teve uma experiência no Colégio Santo Antônio. No Colégio Santo Antônio, na capela do Colégio Santo Antônio, ocorre também o Sermão das Sete Palavras, que é muito conhecido, só em poucos lugares no Brasil esta celebração ocorre, então é lá no Colégio Santo Antônio. De maneira que também o Colégio, ele tem todo esse simbolismo, né? E Santa Paula tem uma imagem ali, é muito conhecida, quem estudou lá conhece a história de Santa Paula. Por isso que eu queria que a senhora apresentasse também um pouco para nós o que foi essa mulher, o que foi o ardor missionário que ela teve e o que a impulsionou para mandar irmãos para a Amazônia? Com certeza. Paula Fracenete, uma genovesa, uma jovem, como tantas outras, que ajudava um irmão padre na paróquia de Quinto, uma aldeia de lá de Gênova. e ela percebeu crianças sem escola, crianças que precisavam de apoio, crianças desassistidas e que era preciso acompanhar e aquilo começou a tocar no coração dela. E ela compartilhou com um grupo de amigas que logo procurou a irmã do Paroco para conversar. E ela começou a compartilhar a preocupação dela com aquelas crianças da colina e se encontravam muitas vezes. A história é muito interessante que nas colinas lá de Quinto, elas à tarde se recolhiam para fazer os seus projetos, partilhar os seus sonhos e nisso ela conseguiu juntar logo um pequeno grupo para começar o que nós dizemos hoje, uma pequenina escola de reforço, de atendimento a essas crianças para tirá-las da rua, daquele ambiente. E nasceu então a ideia de vamos adiante. Para o padre José Fracenete, que hoje é beato, ele ajudou muito. Ele tinha muita influência no Vaticano, no meio de outros padres, só que era um fenômeno que naquela época as religiosas eram sempre de clausura. Então elas não tinham vida ativa, não tinham atividades apostólicas. Ela não queria ir lá. Ela sentiu o desejo de se entregar a Deus para um serviço de educação, mas não queria naquele trabalho. Afinal foi uma batalha que o irmão teve que enfrentar e fundou. e começou a organizar a congregação, que era a congregação que se dizia mista, que era oração, mas ação, para que ela pudesse realizar aquele desejo como fez de criar logo a pequena escola. E essa escola, logo, a dedicação dela, que devia ser uma jovem muito destemida, muito corajosa, muito afável, e com aquele grupo de jovens, ela logo se projetou. E logo, logo, a congregação foi fundada em 1834, e em 1841 ela estava sendo chamada para Roma, para abrir outras instituições dela, e ela foi, com o grupo aumentando, ela foi se estendendo, o seu ideal foi compartilhando e foi avançando mesmo. E lá nós estamos, ficou a sede então em Roma, e sonhava com algo mais, ela tinha um espírito missionário de fato, porque podia estar contente com aquele trabalho que já estava em Gênova, já estava em Roma, mas ela começou a ouvir as necessidades de um país distante, o Brasil. E foi muito interessante que naquelas andanças nas igrejas de Roma, ela foi vista com seu grupo de alunas e de jovens, frequentando as igrejas dos jesuítas, onde ela se dava muito bem hoje, a nossa espiritualidade é a mesma deles, de Santo Inácio. e, nisto, um padre olhou e viu o comportamento, o andamento daquele grupo sempre persistente ali, e começou a namorar com elas, vou levar para o Brasil, ele vinha para o Brasil, ia ser bispo novo em Recife, vou levar essas, imagina, vou chegar com um grupo que eu já estou vendo que pode tomar conta da educação no Brasil. E assim, foi claro que não foi tão fácil, mas eu acho que mais depressa do que se pode imaginar, naquela época, com os recursos de comunicação tão diferentes, ela foi para Recife, que o bispo era de lá. E não foi fácil, porque sofreu aqui uma situação caótica em Recife, situação política, religiosa, maçonaria, foi a história da época, e ela atravessou tudo isso. Também nessa mesma época, logo em junho, porque foi para lá em fevereiro, em junho, pediram para Portugal, e ela avançou para Portugal. Então foram os dois países, mas Portugal era ali na Europa, estava próximo delas, mas as irmãs distantes, passaram um mês viajando para chegar em Recife, sem comunicação difícil. E logo depois, o bispo morre, com a confusão toda de perseguição e tudo, o bispo morre. E ela soube de lá que aquelas irmãs que ele entregou para o bispo, o bispo morre, mas perguntaram o que faz, vai buscar as irmãs? Ele dizia, eu não entreguei as minhas irmãs ao bispo, eu entreguei a Deus. Ele resolverá esta situação. E as irmãs permaneceram, atravessaram todas as dificuldades históricas daquela época e permaneceram em Recife. Isso em 1866. E lá nós estamos no mesmo local onde nós chegamos, comemorando os 150 anos de chegada em Recife. Mas com a lógica sempre de colégio, sempre educação. Nosso objetivo sempre foi esse. Escolas atendendo a todas as classes. Sempre tínhamos aquelas que diziam que eram as que pagavam, as que eram as que sustentavam, vamos dizer, a obra, e as escolas também, as classes de meninas pobres que não podiam pagar. Nossas escolas sempre tinham muito orfanato, essa lógica de educandário. Nossas escolas sempre tinham do lado uma escola para crianças, alunas carentes. E eram construídas também dentro dessa lógica, né? Dentro dessa lógica. E nós temos, por exemplo, os prédios que nós temos, são prédios hoje que se questionam, que se esse, não, porque daqui que vamos falar, mas são prédios grandes, espaçosos, com construções assim, né? Aparentes, né? Que grandes, suntuosas. É a construção da época. E em Belém, a vinda para Belém deu-se em... 1877, em 3 de setembro de 1877, quer dizer, 140 anos, né? Sim. Quer dizer, nesse mês de setembro elas estão comemorando. E esse prédio do Colégio Santo Antônio, eu sei que há um prédio novo, onde os alunos estão estudando agora, enfim, houve uma construção. Mas aquele prédio famoso, a capela, é desta época, irmã? Sim, 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 sim. Nós chegamos e entramos por aquelas portas que hoje nós saímos comemorando os 140 anos. Ali nós entramos, ali nós estamos. Aquele claustro, aquela igreja, é ali que nós vivíamos. Porque foi o espaço, era o espaço existente. Aquelas grandes paredes, é o espaço da época. Logo depois que as irmãs chegaram e se apropriaram dos trabalhos, tiveram logo uma grande iniciativa. Construindo o andar de cima, dormitórios, porque as alunas que chegavam, todas eram filhas dos fazendeiros que moravam no interior. Então, o trabalho muito grande foi com internato. Internato? Internato. Era para internar as meninas? Porque as famílias vinham e entregavam e moravam fora, não? Depois, abriu, eu já estudei nesse colégio e já não passei pelo internato, porque minha família morava em Belém. E construíram esses dormitórios. E eu acho assim, original na história, as irmãs construíram logo um auditório. Porque para elas a educação... Um auditório? Um auditório foi construído imediatamente. Ao lado que tem um... Engraçado isso. Um auditório grande está lá do mesmo jeito. Elas tiveram logo esta... Logo. Porque precisava de teatro, precisava de arte, precisava de música, precisava de colocar os alunos na oratória. E era o internato, elas tinham as alunas dentro de casa, a maioria. E isso aqui foi trabalhado. Quando eu olho para aquele auditório, eu digo, olha, a intenção logo que foi de educação mesmo, da cidadania, do desenvolvimento cultural das pessoas. Curioso, né? É bom conhecer essa história, né? É, e nós estamos. É verdade. E o Mara, a gente vai falar um pouco depois de como é que a escola hoje trabalha no desenvolvimento, mas eu queria que você colocasse para nós. Essa história lá, hoje, os alunos conhecem também? Vocês que trabalham hoje com os alunos, eles conhecem um pouco a história do Colégio Santo Antônio? Conhecem. Eles, inclusive, dentro da programação na semana passada, nós tivemos dois dias de apresentações culturais. Um dia com os alunos da educação infantil, Ensino Fundamental 1, onde eles vieram trazer aí a presença nos 14 países, no mundo, a presença das Doroteias. Fizeram uma retrospectiva dessa expansão do trabalho das Doroteias. dos alunos maiores, no outro dia, foi o Ensino Fundamental 2 e o Ensino Médio. Aí fizeram um recorte e apresentaram a cena de um dos milagres, né, irmã, que beatificou Santa Paula, que foi o milagre de Maria Macarone. Fizeram a apresentação do hino. Então, eles envolveram com muito amor, muito carinho. E, assim, resgatando muito dessa estima e dessa identidade de ser um aluno doroteano. Então, qual a importância, né, dessa escola pra cidade de Belém, né, essa história que muitas gerações, então, tínhamos avós com os netos lá hoje estudando. Então, na apresentação de uma cena, de um retrato histórico, uma aluna vestindo o uniforme que a sua avó de verdade usou quando era aluna. Então, foi muito gratificante. E as famílias envolvendo e trazendo recortes, fotos, pra acrescentar no memorial, na exposição que nós fizemos. Realmente foi, assim, muito envolvente. E resgatou muito, né, da nossa identidade também, enquanto leigos e leigas doroteanos, seguindo a missão das irmãs. Certo. E hoje deve também, muitos pais, você como diretora, devem ver isso, né, os pais procuram a escola também por esse diferencial, um diferencial católico, um diferencial da tradição. Da tradição. Um diferencial porque é uma escola muito familiar, a gente entra ali, tem essa sensação de uma acolhida, de família. Isso é uma impressão minha. Não, ainda é muito forte ainda essa acolhida, o carisma, né, esse olhar, esse chamar e conhecer o aluno pelo nome, isso da portaria até todos os demais professores, coordenadores. Então, o aluno realmente, ele consegue, né, ele se sente mais na família. Inclusive, nas programações, uma aluna recente, né, recém-formada aí, de uma geração mais recente, ela mesma, ela deu o depoimento dela. Foi muito interessante na nossa programação, algumas diversas gerações até a atual. E ela coloca isso com muita clareza, né, da porta pra dentro, eu esqueci até de alguns problemas, às vezes, com a família, porque eu sei que aqui eu estava segura, acolhida, né, eu tenho coordenadores, eu tenho coordenadoras, eu tenho até os auxiliares, a diretora. A gente tem braços pra nos abraçar, pra nos acolher, né, então esse carisma de Paula é uma marca das Doroteias e a gente tem muita honra de estar seguindo aí. Você pode fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, já sabe qual é o nosso zap, né, 98802-3444, vou colocar aqui mais uma vez pra você saber, fazer a sua pergunta, tirar qualquer dúvida também sobre o Colégio Santo Antônio, temos duas pessoas especialistas aqui sobre o assunto, vou mencionar pelo Twitter, Teo Cruzum, faço fácil, posso responder pergunta pra você, também sugerir temas, o nosso Janela Aberta, que a gente também tende a fazer programas para agradar você, temas que você gostaria que a gente abordasse aqui, tá bom? Não saia daí, a gente vai pro nosso apoio cultural e voltamos daqui a pouquinho, rapidinho, TV Nazaré, Amazônia falando pra Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje falando sobre os 140 anos das irmãs Doroteias de Santa Paula Fracinete na Amazônia, elas já estão completando 140 anos, isso porque dia 3 de setembro de 1877, elas chegaram em Belém depois de uma saga, terem ido para Recife, Santa Paula terem mandado para o Brasil, na lógica de ajudar sempre aqueles que necessitam, e já chegaram, já construíram, já se habilitaram lá no Colégio Santo Antônio, a gente pode dizer no nosso Colégio Santo Antônio, porque o Colégio Santo Antônio, a gente diz nosso porque ele é patrimônio aqui da nossa Belém, na nossa arquidiocese. Eu estou recebendo aqui a irmã Câmara de Souza e a Ilmara Souza, que é diretora hoje da escola. Estava me contando aqui, lá nesse, lá no início, no auditório, né irmã? Tem quantos lugares no auditório inicial? 300 e 90, quase 400 lugares. É grande, é interessante, eu estava dizendo no intervalo, é que a preocupação das irmãs no momento de construir logo aquele auditório ali, que era onde desenvolvia a cultura, onde a expressão da cultura da terra se apresentava, levava pessoas ilustres para lá, os alunos se desenvolveram na oratória, na escuta de dramatizações, de peças teatrais, porque veja que a ideia que elas trouxeram para cá de uma cultura bem ampla, não é cultura hoje acadêmica de textos, não. Colocavam na prática. Isso grande, testemunhei aí o centenário do Rui Barbosa, como é que o colégio celebrou ali, com grande solenidade, vendo quem foi esse personagem. Então extrapolava muito a sala de aula. Havia um interesse, uma preocupação muito para apresentar essa realidade de cultura. E esse auditório está lá, está servindo, de vez em quando enche, os alunos agora apresentaram, e o Mara já falou ainda agora nisso, como foi interessante, eles apresentaram nestes festejos, eu estava na plateia e pude perceber ali o desenvolvimento deles, como é que eles retrataram a história, como é que eles foram buscar também pesquisar e dramatizaram e contaram. Isso para eles, no primeiro dia, no segundo dia, já a garotada menor já apareceu no auditório, já acompanhada de seus pais, seus avós, de seus tios, tudo fruto do colégio. Então era uma família só. E nós estávamos falando realmente que é uma das características da nossa educação que Paula não abre, não abria mão e nós sustentamos, é o espírito de família. O colégio tem que ser um ambiente familiar, onde os alunos se sentem em casa, onde o relacionamento professor-aluno se dá sim, de amigo, de amizade, os funcionários todos que colaboram, mantêm e são educados nessa linha. Agora, Iwana, como é que eu preparo também dos professores para viverem esse espírito doroteano, não é assim o nome? É. É porque o professor também tem que transmitir esse aspecto, vocês cuidam disso, vocês têm formação, como é que funciona? Nós realizamos as formações com os encontros coletivos, aí temos a parte da formação histórica, de acrescentar informações à parte da espiritualidade, que é o fundamento do carisma de Paula Fracinete. Então nós temos que ter as oportunidades da sensibilidade, da oração, da reflexão, porque é um pouco de também trabalhar o nosso eu, enquanto pessoas. Nós temos que nos apropriarmos desses conceitos todos, mas também desses sentimentos do carisma de Paula, educar pela via do coração e do amor. E no dia a dia, o diálogo, a conversa individual, os momentos, a retomada, olha, conversou com o aluno naquele dia dessa forma, seria melhor nesse tom, com essas palavras. Então nós acreditamos muito também na formação humana e cristã dos profissionais. Tem os encontros semanais com a irmã Elvira, que também nos apoia, nos assessora no SOR, ela faz os encontros com os funcionários do administrativo, o pessoal da infraestrutura. Então a gente tem uma preocupação para que todos também busquem essa qualidade no atendimento, com o carisma de Paula. E sempre que há necessidade, vocês acionam também a família. A família é uma parceira da escola. A escola trabalha dentro dessa lógica. Na verdade, quando se matricula um aluno no Colégio Santo Antônio, a família também está se matriculando. Então ela não está separada do aluno e nem do seu filho, apesar dela ter o seu papel como pai, como mãe, a família. A gente respeita muito, mas ela também está sendo matriculada. Ela manda o aluno para a escola todos os dias, mas ela faz parte dessa escola também no dia a dia. Então as coordenadoras pedagógicas, elas são muito interativas e dão retorno e estão ali trabalhando porque a gente não tem como também desenvolver essa parte da afetividade, do desenvolvimento humano cristão se a gente não estiver com essa base sólida, que é a família. E a formação, o acompanhamento religioso? Os alunos vivem os momentos fortes, por exemplo, assim, uma quaresma, Natal, Páscoa. Como é que a escola trabalha esse aspecto da formação religiosa? Porque hoje muita gente gosta de matricular os católicos, que querem matricular seus filhos nas escolas religiosas também, que também valorizem o aspecto católico, o aspecto religioso, os momentos fortes, agora o sírio, por exemplo, estão chegando. Como é que a escola trabalha isso? Será que é isso aí? Sim. Esse é o nosso pão de cada dia. Acho que a formação se dá mesmo na relação e no dia a dia. Mas nós temos momentos fortes, semanais, em que os alunos participam da celebração eucarística, que é para eles. Ah, existe uma celebração para os alunos? Existe, às quartas-feiras. Ah, é? Sim. Quarta-feira o capelão é o Padre Rangel, que vai lá, sai lá do pratinho, vai para lá e celebra. Lembra o Padre Rangel, famoso, conhecido. E celebra, e paciente com aquela turma, celebra todas as quartas-feiras, às sete horas, sete e meia, sete horas. Sete, às sete e trinta. Sete, às sete e trinta. No começo das aulas. Então, os alunos são livres, não é? Tem que ir, são livres. São motivados, eles, as famílias vão chegando e já sabem que tem a Eucaristia naquele horário, antes das aulas. Então, é um momento forte de alimento, de saber participar da Eucaristia. E temos um departamento que cuida disso, além das aulas de ensino religioso, hoje muito prejudicadas, não sei como dizer mesmo, pelo conteúdo que estão aí. É o ecumenismo, é falar de todas as religiões, os programas vêm dando toda essa abertura, mas nós damos, sobretudo, como você disse, nos tempos fortes. De quaresma, de Natal, já é mais difícil, porque eles estão saindo, mesmo assim, há o advento para trabalhar. E o sírio de Nazaré, eles já estão lá em plena atividade, né? Tem o seu dia de Romaria lá na Basílica, tem o sírio, o minicírio que eles fazem lá no entorno do colégio. Faz o minicírio. Ah, vivem. Mas também, o Nazaré, quem não vive, né? Você não sei, mas o colégio respira isso. Então, todos os cantos já estão lá. A Virgem de Nazaré marcando presença. Inclusive, eu acho que participam com o informe do colégio, não é alguma coisa assim? Eles têm um... Este ano, a gente foi agradecida com o sorteio para acompanhar o carro, barca com velas. Ah, é? Com velas. Bom, aí, o colégio, os alunos irão com os uniformes? Participar do sírio de manhã, ou a camisa do sírio ou a camisa de uniforme. Certo. E temos também as peregrinações internas, né, irmã? Que a gente faz também. Sim. Vai em todos os setores, nas salas de aula, e os alunos são muito envolvidos com isso. O sírio, ele tem um toque também muito especial, específico aqui, de Belém e do Pará. E o colégio, eu falei ainda agora, que o colégio cresceu, né? Quer dizer, houve uma expansão, hoje o colégio teve uma construção, e ele abarca, hoje, desde o ensino... Desde um ano de idade. Desde a educação infantil até o ensino médio? Até a terceira série do ensino médio. E a gente tem atendido também as crianças, até 10 anos, no horário integral. Então, temos também um grupo de crianças que almoçam, fazem tarefa de casa, tem atividades diversificadas, e vão embora só no final do dia. Existe ensino integral agora? Sim, sim. Não sabia, irmã. E desde os pequenininhos, acho que os pais já vão se olhando e vão deixando, e tem quem cuide, né? Em vez de deixar com uma babá em casa, ocupada com o quê? Está na escola, que ele sabe que tem um grupo de profissionais que cuidam das crianças, com atividade bem diversificada, as crianças também cuidam. Isso é voltar às origens, irmã? Eu acredito que... Porque Santa Paula tinha... Eu acredito que era a lógica, porque não é o internato, lógico, mas a lógica das irmãs, quando vieram aqui, era de dar esse acompanhamento integral. É, e além do internato, tinha um semi-internato no colégio, que era muito grande, muito numeroso. Entrava de manhã e saiu de tarde. Então, parece que a gente está sentindo hoje as famílias sem ter necessidade de um apoio, e as crianças se habituam na escola. É interessante como se adaptam e como ficam bem, desde pequenininhas, né? Ficam lá. Estão tão integrais. E é uma coisa curiosa, porque a presença também das irmãs, né? Eu acho que é algo que fica importante a gente colocar, porque os alunos gostam também de ver as irmãs, se aproximam. Não tem um pouco esse diferencial, Ilmara? O que você acha? Tem, inclusive tem a irmã Espírito Santo. A gente não pode deixar de citá-la. Irmã Espírito Santo, ela ainda usa a tradição, o hábito. O hábito, sim. E fez 90 anos em março. E as crianças e os adolescentes têm um encantamento muito grande. Porque eu sempre falo que ela fez 90 anos, mas assim, com 90% de lucidez ainda, e muito envolvida. É a nossa sacristã, ela que cuida dos detalhes da hoxa, o vinho do padre, organiza, está sempre nas celebrações, e gostam de ouvir histórias com ela. Adoram. Então ela se lembra de muita coisa nessa história, né? Também ela gostou de todo esse tempo. Ela já trabalhou em outros lugares, mas aí ela já está um tempo grande. Mas é uma presença carismática que vai por ali, dizendo que nós estamos. Não, eu falo isso porque eu acho que essa presença também é importante, que a escola não é só a aula. Sim. Quer dizer, é o que a escola significa na minha vida, né? É aquela figura de referência, é a diretora, é o professor. Porque eu acho que a escola tem esse sentido, né? Porque quando você fala ser um doroteano, quando eu coloco o meu filho ali, aquele meu filho, ele sente que ele está num espaço seguro, num ambiente seguro. Tem uma coisa no colégio, que sei porque vivi ali, ele nunca foi em um colégio muito numeroso. Não, ele não é de multidão. Ele tem o suficiente número que se possa realmente atender e conhecer pelo nome. Então isso aí sempre foi a história dele. Então não é um colégio que se perde, os alunos não se perdem na massa. E daí os professores, os funcionários podem lidar melhor com isso. O aluno não é um número a mais. Ele é o aluno doroteano, né? Que tem a sua família, tem os seus responsáveis e que a gente conhece a história de cada um. E eles trabalham com feira de ciência também, falando do aspecto religioso. E do aspecto também científico. Como é que vocês trabalham com isso? E eles têm o projeto da Mostra Cultural também, que é agora no segundo semestre. Tem a Semana das Vocações e das Profissões, que foi em agosto. Um projeto seguido do outro. O ano escolar é muito recheado de atividades diversificadas. Tem os jogos estudantis, que acontecem na primeira... Logo na primeira etapa, no início do ano. Festa junina, que a gente também não abre mão dessa tradição. Uma festa muito boa, de família. Temos a Feira do Empreendedorismo e da Apresentação Cultural dos Projetos. Então, já temos mini empreendedores, já formando ali, já futuros profissionais. Temos o Festival de Arte e Música. Finalizando as apresentações do aniversário da escola, já tínhamos família, já. Que dia que vão abrir as inscrições para o Festival de Arte e Música. E é um espaço também do aluno e da família. Então, nós temos famílias, pais, que sobem ao palco com seus filhos para cantar, para dançar, para interpretar, encenar. Então, a gente está sempre buscando também manter esse estímulo e esse incentivo da arte. Lá de muitos anos atrás, que foi uma das metas também de educação. Então, a gente procura ver cada pedacinho ali que compõe para que eles sejam seres humanos felizes. Muito bem. No próximo bloco, a gente vai falar um pouco desse sermão das sete palavras, né? Dessa tradição, dessa capela. Eu quero saber um pouco mais sobre isso. E também do bolo de 140 metros. Eu sempre brinco com isso. Isso, lá no verbo. Eu adoro bolo. Se eu for uma dieta, eu não posso comer bolo. Eu adoro bolo. Eu já trazido os bolos, né? Ah, mas não dá, irmã. É, não dá mais. Você pode... Olha, o telefone da escola é o 3366-6262. Deixa eu colocar aí. 3366-6262. Esse é o telefone do Colégio Santo Antônio. É fácil de... 3366-6262, tá? E nosso zap é o 98802-3444. 98802-3444. Meu Twitter é o Telcruzum. A gente vai para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho. TV Nazaré. A Amazônia falando para a Amazônia. Estamos aqui voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua... pela nossa TV Nazaré hoje, falando, comemorando os 140 anos das irmãs Doroteias de Santa Paula Fracinete aqui na Amazônia. As irmãs do Colégio Santo Antônio, conhecido e maravilhoso Colégio Santo Antônio, que formou gerações e gerações de pessoas aqui em Belém do Pará. E quem não conhece, quem não viu, algum sermão das sete palavras, que toda sexta-feira santa é transmitido ao vivo aqui pela TV Nazaré. Sempre há um grande pregador que faz a pregação e é muito concorrido. As pessoas chegam ali já às seis horas da manhã. Minha irmã, que horas o pessoal chega ao Minha Santa ali? Sim, seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Seis horas da manhã começa a garantir o lugar. Começa a garantir que não há condição de... Fale um pouco desta tradição, Minha Santa. Essa devoção é da Europa. Da Europa, é verdade. Então as irmãs viviam lá esta devoção. E deviam viver intensamente. Porque quando chegaram aqui, logo depois, dois, três anos depois, a data me falha agora, logo, logo começaram a reunir o pequeno grupo e fazer... Elas tinham vozes lindas e cantavam muito, faziam todas as... Que hoje o coral santo incideu das fases. As irmãs que faziam isso aí. Cantavam e iam tudo em italiano, hein? E então começaram a atrair a população e começou a se tornar conhecido. Elas mandaram buscar, que é outra curiosidade da época, mandaram buscar aquelas imagens belíssimas que tem no Calvário. Mandaram buscar. E está lá registrado no mês de abril do ano tal, que eu não recordo agora. Logo depois, essas imagens vieram da Europa. Todas elas vieram da Europa. Registrada lá no diário a chegada delas para preparar aquele Calvário, dada a emoção e a procura que já estava causando o sermão. O sermão. Então está lá naquele altar aquelas imagens que eu digo, mas hoje para nós buscarmos uma coisa ali custa tanto, é complicado, é tão caro, é isso? É verdade. E essas imagens que nós temos lá dos altares foram todas buscadas. Todas originais aqui na Galvão. Todas originais. Eu não me lembro o bispo da época, eu não estou agora com a senha. Era Dom Antônio de Macedo Costa. Era Dom Macedo Costa, exatamente. Está lá no auditório, grande fotografia dele, que foi o grande que nos trouxe e nos acolheu aqui. Então deu muito apoio. Nós temos no claustro do colégio, ali no claustro, tem uma imagem de Nossa Senhora no centro, que ela veio da França, Dom Antônio, logo depois que as irmãs chegaram, ele mandou buscar e deu a elas e colocaram ali naquele centro, que é o centro Maria no centro do colégio. Então o que a senhora está falando, isso que a gente tem, que eu falei agora um pouco dessa referência, há um pouco nessa história, essa referência das irmãs e do colégio da época, do colégio de Santo Antônio, era mesmo uma referência? Era uma referência? Era isso mesmo? Sim, sim. A coisa, elas tatuaram, sabiam, a coisa foi crescendo, e são uns tempos para trás, não faz tanto tempo que a arquidiocese assumiu para si as três horas da agonia, porque eram elas que cuidavam, elas que cuidavam de tudo, que cantavam, que rezavam, que falavam, que tinham padres para pregar, mas elas pensavam em tudo. Depois a coisa se tornou tão grande que a arquidiocese assumiu, graças a Deus, hoje nós só cedemos e entregamos o espaço, que agora até o espaço já é da arquidiocese, entregamos o espaço com todas aquelas belas imagens daquela igreja. Porque é linda que ela cantou. Linda e linda, linda de fato, cada hora que se vê lá, contempla uma imagem, ela fala na sua imagem, e estão trazidas nos navios naquela época, elas trouxeram. E hoje a gente vê o que é o fenômeno das três horas de agonia, que ali é cedo, o pessoal enche aquela igreja, lota, lota, fora depois que a TV Nazaré passou a transmissão, então mais adiante já fica em casa, mas antes era uma loucura para se chegar perto, né? Agora já tem a comunidade de participar ao vivo do sermão, se participa mesmo, e se reza mesmo nas famílias, a gente sabe que para para poder assistir o sermão das três horas da agonia. Agora, lá na capelinha, há missas normalmente durante a semana, durante o domingo? Como é? Domingo, domingo agora, porque depois que nós entregamos para a arquidiocese, nós temos quarta-feira a missa do colégio. A missa do colégio, tudo bem. Do colégio, pela manhã. E, mas, outras coisas não, só alguém que manda celebrar uma missa, um casamento, uma coisa que a igreja está na aberta. Mas agora o cônigo do adiante celebra às dez horas da manhã, porque ele tomou posse daquele espaço, está querendo marcar a presença mesmo, todo domingo às dez horas da manhã ele celebra, leva lá o seminário, na festa dos 140 anos, mas ele levou o seminário todo, os seminaristas inteiros, todos lá, fazendo festa, fazendo processão, foram ao carro do porto, porque houve a cerimônia de chegada das irmãs, lá no carro do porto, a caminhada até a chegada lá na igreja. E ele foi lá com os seminaristas e presidiu, acolheu as irmãs que chegavam, fez, foi bonito. Então, ele se apossou agora daquele espaço e está celebrando todos os domingos, às dez horas da manhã. Muito bem, então quem quiser participar de uma missa lá no Colégio Santo Antônio, lá naquela capela maravilhosa, você vai às dez horas da manhã, no domingo, quando o Vladian vai celebrar, ele celebra muito bem, como ele sabe celebrar. E, Mara, como é que foi, vocês celebraram esses 140 anos? Já falou a irmã já aqui da chegada das irmãs, acolhida, como é que foi a programação? Foi uma programação bem audaciosa, bem extensa, não é, irmã? Começamos no dia dois, no sábado pela manhã, com o trabalho interno de formação e espiritualidade com a equipe de professores e funcionários. Aí foi o primeiro bolo. Tá. Esse dia foi o primeiro bolo. Fizemos o coquetel com os funcionários e os professores. No dia três, oficialmente, teve toda essa lembrança da história. Teve a chegada no porto, desembarcaram as cinco irmãs, fizemos a celebração, a oração, seguimos encaminhada até a capela, tivemos uma maravilhosa celebração eucarística. Segunda e terça, nos dias quatro e cinco, foram as apresentações culturais dos alunos, junto com as famílias, aberta ao público também. E na quarta-feira, encerramos com outro bolo. Um bolo artístico para as fotos e os registros dos 140 anos e os bolinhos para os alunos e os funcionários. O famoso parabéns com os cupcakes. E também fechamos a semana com uma celebração da quarta-feira, com a presença dos alunos, dos familiares, também das irmãs Doroteias, todas envolvidas. agradecendo essas bênçãos dos 140 anos e já abrindo rumo aos 150 anos, mais uma década, mais outro capítulo da história que começamos, desde o dia 6 de setembro. E quais são as perspectivas para os 150 anos? Rito, 150 anos a gente tem muito ainda para percorrer, mas temos boas expectativas, nós pretendemos avançar cada vez mais, porque é uma excelência muito grande você ter que equilibrar a tradição, atender aos sinais dos tempos, à modernidade, imbuído pelo carisma, educar pela via do coração e do amor, então é a firmeza, é a suavidade, e a gente quer cada vez mais consagrar essa missão de Paula Fracinete, seguir essa missão, ter o exemplo das Doroteias, coragem, força, determinação, não desanimar jamais, né irmã? Nunca desanimar, sempre olhar em frente e seguir a simplicidade, o jeito das Doroteias, o carinho, o carisma, nós pretendemos muito mais para esses 150 anos. Você está falando do carinho, do carisma das Doroteias, irmã, o aspecto vocacional das Doroteias, vocês têm trabalhado isso também ou não? Eu acho que um tempo aí nós deixamos mesmo a mercê de quem vem, nós nunca chamávamos, nós éramos reservadas, eu para a minha vocação, que estudei ali dentro, ninguém me falava nada. Como assim? Sim, ninguém me falava nada, em vocação, nada. Eu vivia ali intensamente a minha vida estudantil, mas ninguém me fez a propaganda vocacional, nem dizer, você quer? Quando foi já no fim, quando eu já, depois que terminei... Como diz os italianos, come mais. Como é? Viu como nós não fazíamos nada? Esperávamos que as pessoas florescessem, que aparecessem, que chegavam, né? Depois de um tempo, hoje já tem pastoral vocacional, já tem trabalhos com jovens, já tendo no mês de agosto, se fala nas salas de aula sobre a possibilidade vocacional, você também pode ser uma chamada, né? Certo. Porque às vezes a pessoa, eu posso, eu não sabia que podia, né? Nem tinha pensado nisso, parecia que era só um grupo seleto, né? Então, hoje a pastoral vocacional está aí. E já, nós temos hoje na nossa comunidade, nós temos duas irmãs jovens, que são, estão, uma começando mesmo, já fez votos, mas já saiu do dom viciado, e uma outra já terminando essa fase de preparação para votos perpétuos. Estão lá conosco. E tem uma que trabalha ali, nós temos uma casa em Tenoné, nós estamos trabalhando lá. No Tenoné. Temos uma casa já há um tempo lá, no tempo de Dom Vicente, nós fomos para lá. E tem lá uma jovem também. Então, hoje nós nos despertamos para dizer, mas é preciso mostrar essa vocação, dizer o que se faz, dizer como se vive, o carisma de Paula, né? Que nos quis muito simples, muito integradas para a educação. Para isso, nós podemos até fazer outras coisas em alguns países onde nós estamos por emergência. pode até virar-se enfermeira, estudar para a enfermagem, porque é emergência. Mas nós somos educadoras, então a nossa especialidade toda é no campo da educação, para trabalhar com as crianças, com os jovens, adolescentes e jovens. Mas, digo assim, se uma moça se sentir chamada, que quiser conhecer o carisma, como é que ela faz? Ela procura as irmãs? Procura as irmãs, claro, que tem que entrar por uma porta, a gente pode se informar. E tem um grupo de irmãs dedicadas a isso. Nós já temos comissões, já temos equipes que estão prontas para atender a jovem, para depois chamar, para oferecer encontros de esclarecimento, até chegar o momento de dizer, venha um pouco conosco, fique o fim de semana para ver como nós vivemos, venha aqui olhar. E assim começa a etapa aí de conhecimento para poder dar um passo de decisão. É o discernimento vocacional famoso. Certo. E vocês têm... O Colégio Santo Antônio é uma casa, vamos dizer, de referência de vocês, mas é só aqui? Ou no Brasil tem Recife? E onde mais? Não, nós temos do Rio Grande do Sul ao Amazonas, nós temos Rio Grande do Sul, nós temos São Paulo, nós temos Rio, nós temos Belo Horizonte, fala ainda nas capitais e nos interiores. Aí nós vemos pelo Recife, Pernambuco, Ceará, e vem subindo São Luís, aqui Manaus. Então nós estamos em vários lugares. Então Belém é uma das mais antigas, eu posso dizer? A segunda. A segunda casa nossa, que foi fundada ainda pela fundadora em vida, foi a que nos mandou para cá. As outras, não, ela já tinha morrido quando as outras... São Luís foi em Manaus, então foram... Aqui no norte foram as primeiras. Depois se espalharam pelo Brasil. Nós estamos aí. Nós estamos em 14 países. Muito bem. Então, com a simplicidade de Paula, vai lá para as Filipinas, vai lá para Taiwan, vai lá... São chamados Moçambique, vai lá para Angola. Nós temos na Inglaterra um pensionato para estudantes universitários, para sempre para a educação. E para esse ano, Ilmara, o que a escola está pretendendo fazer? O que há de programação que você gostaria de falar? Olha, nós temos agora, próximo já, é o Festival de Arte e Música. Arte e Música. Todos já previstos em calendário escolar. Temos a amostra de empreendedorismo, que é a amostra cultural, e as apresentações dos trabalhos dos alunos, que eles se tornam bem mini empreendedores, fazem os investimentos, produzem material artístico, quadros. e teremos também o nosso sírio de Nazaré. Teremos o mini sírio no dia 4 de outubro, na quarta-feira, véspera do sírio mesmo. A participação e a presença na manhã do sírio, no domingo, no dia 8. Teremos aí já muitas atividades. A gente, em três meses, são muitas coisas para poder já realizarmos com os alunos, e já abrindo as matrículas, e já começando 2018. Isso é assim, quem quiser conhecer o Colégio Santo Antônio, levar seu filho, ou conhecer, assistiu agora o programa, quer conhecer a capela, quer conhecer um pouco, também é aberto assim, existe algum, uma pessoa pode conhecer, a esse serviço. Das 7 até as 18 horas, segunda a sexta, a gente abre com o maior carinho. Hoje mesmo tivemos ex-alunas visitando, foram lá fotografar, temos a gruta. É que precisa fazer. O tour no Santo Antônio, tem que criar, tem que criar. Relembram, né? Olha, está igualzinho, como eu brincava, como eu passava aqui, nesse pedacinho, essa planta, essa árvore está aí ainda. Então, é ver realmente os avanços, e ver a tradição, ver que as raízes permanecem. Muito bem. O telefone do Colégio Santo Antônio, é 3366-6262, 3366-6262, é o telefone do Colégio Santo Antônio, 3366-6262, é o telefone de lá, quem quiser ligar durante a semana, pedir alguma orientação, sobre matrículas, outras coisas mais, pode ligar, falar com a Ilmara Souza, que é a direção, ou uma secretária, você vai ter todas as informações. Tá bom? Queria agradecer a presença de vocês, desejar sucesso, muito sucesso, fico muito feliz sempre, de recebê-los aqui, sempre recebê-los aqui, o Colégio Santo Antônio, eu tenho um carinho muito especial, por esse colégio também. Tá bom? Muito obrigada. Ah, Ilmara, 30 segundos para as suas considerações finais, por favor. Para mim, em especial, como diretora com as irmãs, já é o quinto ano que eu estou com as irmãs Doroteias, e eu sinto mais ainda, pessoalmente também, mistura um pouco com o profissional, a emoção de estar com as Doroteias, porque eu sinto que foi bem exemplo e modelo de Paula, o chamado, eu vim da região do Sudeste, tem o Colégio Doroteias lá, mas eu não recebi o chamado lá, e achava que era longe de onde eu morava, mas eu vim para outra região, atender o chamado das Doroteias, o chamado de Paula. Então, a gente se torna uma pessoa, assim, muito grata, por todas as portas que Deus abre para todos, e os caminhos, e o sim, embora a gente não seja uma vida religiosa, como as irmãs Doroteias, mas a gente assume esse compromisso de uma leiga doroteana, e também imbuída de religiosidade e fé no dia a dia, então eu falo que a responsabilidade é o dobro, você tem que ter em maior quantidade mesmo de compromisso e de ética, porque você tem que levar esse carisma das religiosas, levar essa missão, e a gente faz isso com muito amor, e eu sinto essa gratificação por todas as pessoas que estão lá dentro, elas fazem pelo amor também à obra, e pela importância que dão a essa obra, e agradecemos muito a oportunidade de dividir esse momento tão emocionante para nós. Muito obrigado por você ter vindo, mais uma vez, muito sucesso no seu trabalho. Irmã Câmara, por favor, 30 segundos para as suas considerações finais. O primeiro é o agradecimento, agradecimento a você, a TV Nazaré, que pode divulgar e fazer a população participar conosco desse evento, e realmente é de gratidão, 140 anos de história, com a audácia de Paula, nós fomos caminhando, quantas gerações passaram para chegar até nós, chegar até as novas que estão entrando agora, e manter esse carisma. Então, a nossa grande preocupação hoje é a fidelidade ao carisma. Quando nós vamos colocando leigos para nos ajudar, e para dirigir a instituição, a nossa grande questão é essa, que vivam o carisma. Eu falava para eles nesses dias, na manhã de espiritualidade, eu dizia, não mascarem o nosso carisma. Esse carisma precioso de Paula, ele tem que ser mantido na íntegra, na sua inspiração primeira, atualizando, adaptando-se às épocas, mas de fato, nós precisamos ser fiéis àquela intuição de familiaridade, de simplicidade, de educar realmente pela via do coração e do amor, que é a prática que tanta Paula sempre falava, para que nós possamos ter esses colaboradores, porque não só pela escassez, pelo número diminuto de irmãs, mas pela necessidade também dos leigos, que vivem a realidade dos jovens. A realidade das famílias está mais próxima, nós sentimos que é um enriquecimento para nós, mas que sejam fiéis e que mantenham. Nós fazemos todo esforço também de formação, de encontro com as direções, para que as escolas sigam atualizando-se, sim, mas na fidelidade a esse carisma. Os seus carismas, né? Sim. Muito obrigado, mais uma vez, sucesso, boa sorte lá no trabalho de vocês. Obrigada. E a você que nos acompanha no programa de hoje, muito obrigado. Segunda-feira, a gente tem também um convidado especial, vamos receber Dom Antônio de Assis Ribeiro, que é o nosso bispo auxiliar, tá bom? Você pode mandar a sua pergunta já, pelo nosso zap, 98802-3444, eu espero você na próxima semana. Até lá, tchau, tchau.